E aí, enfermeza total, então, estamos aqui da Academia Movimento, hoje eu estou gravando um vídeo aqui, um técnico indicado que diz que enquanto você descansa, levanta pedra, aqui é de quando descansa, levanta milha, e eu vou falar pra você hoje, filhão, uma situação chamada os estágios, os quatro estágios de formação de um bloco econômico. Então, o primeiro estágio é a área chamada área de livre comércio, onde os países membros, eles, pô, eles pegam ali, eles criam, entre eles, mecanismos para diminuir a sobretaxação de alguns produtos, tá? O caso típico do Náfrica e o caso típico da Aliança do Pacífico, que é esse novo bloco econômico surgido aqui na América Latina, junto com o México, o Peru, a Colômbia e o China. Depois, você tem a União Aduaneira, a União Aduaneira faz a TEC, Tarifa Externa Pública, que na realidade é um meio de protecionismo do bloco contra a concorrente estrangeira. É o caso do Mercosul, não é? Nós temos aí, lembrando a vocês que a Venezuela está suspensa do bloco até a segunda ordem. Depois nós vamos para a chamada Mercado Comum, Mercado Comum, cuidado com isso, Mercosul não é Mercado Comum, Mercosul, na realidade, é uma União Aduaneira. Mercado Comum, você tem as quatro liberdades de circulação, capitais, mercadorias, serviços e pessoas. O único bloco que nós estamos tendo aí é a União Europeia, cuidado com isso nas suas provas. A União Europeia possui 28 membros, o Reino Unido está ainda em saída. E por fim, nós temos a União Econômica e Monetária, e só temos um bloco nesse estágio, que é a Eurolente, a zona do erro da União Europeia. Cuidado com isso, dragões asiáticos, os dragões asiáticos não são considerados um bloco econômico, é uma área de investimento. E o BRICS foi um acrônimo criado ali para o banco Goldman Sachs. Só isso aí, tá? Fala com a gente aí que nós estamos continuando a treinar aqui, tá? É nóis!